E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e hoje eu quero mandar todo mundo tomar no cu brincadeira Enfim, fazendo aqui mais uma gameplay de Point Blank para PC Vou procurar aqui uma sala Mano, essa imitação foi muito foda Vou procurar uma pole em uma sala aqui De preferência um deadmash Deadmash! Deadmash Um deadmash ou destruição Mais destruição, mas Pra me lembrar tanto faz, que os dois são ótimos tipos de jogo Eu falei que nenhum Que um, sei lá, um analisador de games Não tem que nem sei lá mesmo Nossa, tem um cara com o nome Ultra Eu já pensei que era um fã Mas peguei até possível Eu comecei a fazer disso aqui faz tempo Ah, beleza Vamos 3x3 São 9 rounds Então vai ter bastante tempo de vídeo Eu espero que a gente ganhe Por causa que se não... Se não nada né Se eu estou fazendo missão vai terminar logo essa missão Aí cara Eu dei um tapa no microfone Tipo, quando eu fico assim no round Eu fico montando um cubo mágico Nossa, tem uma lá... Tem uma martelada no meu ouvido, velho Tá alto mesmo Peguei um fone novo aqui E tipo, deixa o negócio com mão alto Tava no mínimo o som do jogo, só que eu tô ouvindo mão alto Vocês vão vir normal, mais ou menos Vai lá filho Eu nem tô apresentando isso no jogo Eu tô apresentando aqui no cubo mágico Eu decorei o meu com um monte isso aqui Isso, avisa que você tá aí mesmo Eita E esse lagzinho aí, será que é pausa? Será que é pausa? Será? Não sei Tudo bem, vamos sair Nos últimos vídeos, tem uns caras que reclamam que o áudio tava meio atrasado Acho que eu já falei disso, mas enfim Se eu não falei, foda-se Mas a questão é o seguinte Isso é culpa do Frax De vez em quando ele grava normal, de vez em quando ele grava atrasado Isso eu também no meu PC Por causa de tipo... O PC tá ligado pra gente 24 horas por dia Durante esse tempo aí, de vez em quando o áudio tá ficando muito atrasado Isso é normal Então O que eu teria que fazer É começar a gravar logo quando eu ligar o PC Mas eu não tenho paciência pra eles que eu quero ficar vindo vindo Olha, eu tô por isso Eu pensei que a gente ia se foda nesse round, não sei porquê Parece que esse cara tem um só com... Um a menos, né? Tá com dois Acho que tá aqui no teto o negócio Pegar eles no B Caralho Caralho Não, ele vir tirou costa e depois vai precisar pela frente Estranho Suspeito Não, eu que não vi o cara mesmo É, isso acontece Muito instaustos isso aqui Qualquer coisa de jogo Dá uma baixada aqui Só pra... Não ficar ruim no vídeo Porque o meu frappet é uma bosta Ele gravou alto o som do jogo, sem estar no mínimo Ah, ganhamos Que bom Ok, vamos Caralho Caralho Isso não é pra cagado Na verdade Legal porque... Ah, eu já pensei que o outro era a tenente Aí eu falei que ele era... Que ele era o cara banido Por causa que... Ele tá com o AK-SUP-MODE E o SWAP-MODE Só pode ter quem é capitão Aí eu pensei que ele era a tenente Então eu já pensei que ele tá usando o hack de título Ou foi banido Mas não foi o caso Não tem ninguém vigiando aqui, velho Ah, não, tem os caras aqui em cima Só que... O cara pode ir por ali Ixi São dois contra o... Contra o resto Ai, caralho Meu Deus, eram dois Tinha nem o que fazer aí Será que ele não é muito boa de longe assim? Ele não precisa ativar pra invadir Mas de longe ela não é muito boa não A presão dela é bem alta Só que... De longe Fica intensa muito nesse cubo aqui O pirata é foda Tem que gerar três vezes pra funcionar isso aqui Eu já ia fazer uma merda gigante aqui nesse cubo Ué filho, caga Caga pela sua vida Só tem mais um que é um... Não tá muito bom Um cara nessa partida Matou um, morreu um Tá pior que eu nesse round Ah... Fodinha Nossa, ficou uma boa se o cubo aqui O pior caso possível pra resolver aqui Na moral ele é o... Ele é o alvo Shenz 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 é o... O alvo... O combate de armas O cara até sou do combate Que ele ficou com medo de ser denunciado Se bem que eu não sei se ele é... Nem se tá falando dele Mas de boa Caralho Foda-se no ar Meu Deus Meu Deus, velho O cara passou do meu lado Porque eu tava indo aqui Opa, o cara tava com o Famas FC Se o cara cagasse aqui Ele me matava e levava ele junto Foda-se no ar Deixa eu avisa aqui Deixa eu avisa aqui Que o personagem tá aqui no ar Ai, se eu matasse também, né? Pega de P90 É o que com a M7 M7zinha M7zinha é boa Mas também faz milagre Ó, se a gente ganhasse Esse round também Eu ia bater palma Vai desceu Tá bom, letra fora E aí? Mais um pouco eu ia pro cara do Sniper Ele ia chegar na nossa L-11 Skull thrust Ele levou um tirozinho lá e já ia pro Saks Ia ser uma coisa muito bonita Nossa, cara Esse cara aqui é Major Banido Tá com a boina e essa argenta Esse cara tá com o KKP, velho Deu um tirinho nele e já morreu Desculpa aí, desculpa aí, você é muito bom pra caralho Eu sou muito bom pra caralho, ficou meio estranho Não sei nem o que se fala É o que vem por aqui Não, como se tivesse Mano, não invade, velho Xê, esse negócio de quem invade Já era, como se fudeu, desculpa aí Morreu por GTA, que é o fodão da web Esse combo aqui tá me trolando, velho Ah, ódio, fiz merda Tenho que fazer tudo de novo Ainda mais que eu vou fazer rápido também Perdi ali no raciocínio Eu sou um cara bonito Nossa, esse esquivado Que você deu aí, dá bom Ah, tá todo mundo mesmo Dona HS, gostava do caralho aí Eu tô fudido Ai, cara Você matava Nossa senhora Desculpa aí, o capitão de P90 Não matou um cara de MP7, de boa Não vou nem reclamar Ah, cara aí Eu dei snap Eu dei snap Ah, foi O que o seu público não rola Beleza, peguei todo ele no raciocínio aqui Ah, achei já Já me achei aqui no cubo Faço agora Nossa Vamos perder mesmo Ou que a gente vai perder mesmo Ok, vamos Parece que é blindado esse vidro aqui É uma pessoa Vai de muau Que vagabundo A granada Se eu matasse alguém aqui Nossa, eu ia bater palma pra mim mesmo Vai de muau Ai, cara Isso aí que foda também, né Mas também tá recarregando Se não tivesse Beleza Beleza, os caras vão virar De boa Vira essa merda de lado Aleluia Parece que tem uma maldição Que não me deixa completar Míssimo quando eu tô gravando o vídeo Eu tenho que Essa de vencer Aí Três anos Já Tudo sendo Tudo sendo assado Que eu entro Os caras começam a perder É uma coisa linda Bom, se bem que os caras Tão com um a mais Não faz muita diferença Ela é mais do meu time Da Sniper Ah, não, tá com um Tá com meio tranca agora Opa, ae É que o cara tava Tava travado Eu consegui matar É muito difícil matar O Kaku tá sendo travado Deixa que tem Ah, tá com uma Um P5 Botão dois E aqui tem três Alguém atirou aqui Beleza Sobe Gira Desce Gira Sobe Gira Gira Desce Beleza Quem levou dano Ah, desceu aquele cara Não me leva mal Acho que você tá chegando Um pouquinho rápido demais Aqui Ou eu tô levando demais Pra ser a base Também botando pro macho No meio da partida Isso é idiota 10 barra 5 De boa Isso que o meu ping Tá um horror Agora mudou Agora melhorou Agora piorou de novo Acho que não é pra isso Não é na toa Que tá travando demais Não é na toa Beleza Tô fudits É meio clichê Que eu vou fazer agora Mas de boa Ai, eu e ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Beleza Não é que nem um pouquinho Uau também Cheguei e atirou Acorda, filho Até eu sei mais Eles perdemos, né A menos que eu consegui Dar um Mast kill Aqui Lindo Lindaço Esse camper Aqui Nossa, o cara vai voar Decoa a noob Isso, rouba o meu frag mesmo Eu explodi o cara Chegou lá Dois tirinhos Matou Nossa, eu já consegui virar Esse round, velho Meu Deus Caralho Lindo esse kill Lindo Lindo, lindo, lindo Vai pro ar Caralho Não, eu tenho que falar Quinze mil vezes Que tá no ar Vocês viram lá Eu mandei Aquele mensage lá Três Não, foram duas Na verdade Mais boa Isso fica parado mesmo Tá lagado Não sei Vou montar esse cubo Antes de terminar Nossa senhora Você é muito burro Meu Deus do céu Eu não vou completar essa missão hoje Meu Deus Mas eu vou completar esse cubo aqui Pelo menos Vira de novo Duas na direita E está pronto o cubo Pronto Deixa eu pegar só mais uma sala Para ver se você tem Essa porra De missão Até mesmo Parece uma sala boa Deixa eu ver essa daqui Os caras pensam Que vai ganhar desse jeito Se encher de major Aqui Meu Deus do céu Ah, beleza Eu vou contar Do pessoal lá De boa De boa De boa Tá bom Vai Só pra Meu Deus Isso aqui vai ser A missão suicida Você vê que vai um monte De pra cá De boa Filhote Tem que balancear o time Deixa eu avisar Quando é gol Vinha os dois Pra cá Pelo menos Nossa Vinha os quatro Pra cá Agora A menos O cara tem que já Balancear o time Aí vai ser filha Da putagem Valeu Valeu Falei 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 Vou camperar pra minha vida agora, velho Eu campero, eu morro Nossa, pega os caras, mas tem tempo pra aparecer aqui, né? Deixa eu passar aqui, eu vou ser fuzilado Meu Deus Cassura pra gente aí Ok, vamos sair Vou tomar as duas aqui no meu time Vou tomar as duas também, eu não sei se estou do outro lado, porque os caras são lixo, né? Joga na maioria Agora tem um cara que entra e sai toda hora, meu Deus Vou tirar um cover aí, tio Aguenta mais um pouco, estou chegando Não tem mais ninguém Ah, isso Timezinho podre Uma costa também é lixo, né? Vai, faz milagre Nossa, onde o cara tá, velho Tá girando e isso, gira, gira Vai fazer o golpe do... Vai dar um furacão pra lá Acorda Acorda... Nossa senhora Meu Deus do céu Time podre Conta aqui esse meu cara lixo, né? Que eu saio juntinho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meu fone caiu, vai Fone no chão 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 Beleza, quase morri ali, né? De boa Ixi Ai, meu Deus Só chega o cara da... Da fama Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só chega Tipo de menino da cover, né? Vai, todo mundo lá Meu nome é Raimundo Foda-se o mundo Foda-se o mundo Ok, vamos sair O cara tem que... Tem que ter pistola, velho O cara tá zero, o barron que é pistola Foda-se o mundo Foda-se o mundo Beleza que granada também não mata, né? Nossa, é o HPzinho do cara Como é que ele é um tiro de pistola? Tome Tome Foda-se o mundo Foda-se o mundo Foda-se o mundo Foda-se o mundo O que é o cara que tá pedindo... A pistola de hora Esse aqui O cara tá com uma... Tá com uma puta de uma fama E quer uma pistola Você viu que você se pegou do chão, mas... Foda-se o mundo 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 Pelo menos Não tem mirar sniper Segundo, pra mirar tem que fazer aquele Aquela mira lá que vai Deixa a mira no outro lado da sala Então não tem que invadir com o sniper Assim, não tem uma pistola muito boa Tipo uma... Uma... Uma luzi Uma gulofi Esse cara também é as culachas, velho. Nossa, só ele da frente, velho. Eita, o cara ficou de mão aqui no meio da sala. Pai de mão aqui. Pai de mão aqui. Esse cara começa a enrolar também, né? Eu não canto. Eu não canto. Aê, timezinho. Ganhamos um round pelo menos. Mas dá umas duas horas de bits aqui. Dá mais que são nove rounds, né? Caralho. Vira. Nossa senhora, velho. Janela do caralho. Cagou. Mano, não se identificava. Pega, pega. É, caralho. Deluí. Eu joguei quando eu era tenente. Eu fui recuperando o vento com a chave. Aí fui perder aquela conta, né? Por causa que o filho da puta vai fazer missão comigo. Tirar print e mandar para o amigo. Meu retardado vai mandar para o fórum, né? Tem que ser idiota. O idiota é uma raça que eu não respeito. Cadê os caras, velho? Uma falta de gente ganhar. Nossa senhora! Moleque, pegar a costa não consegue matar, velho. Mas também, tem que ser um drenquente da vida para não fazer isso. Não sei agora que a raçada encheu, né? Parece que eu tenho isso para ele conseguir ganhar. Vou virar aqui, vai. Esse cara sempre chega no... Chega no... Esculacha. Ah, batei. Que cagaço. Batei o melhor do time, né, por assim? Ah, ganhamos já. Batei o melhor do time deles. Legal que num puta time só tem um cara que é mais esse que... Que é as patentes altas, que é... Que é a tenente. O resto é tudo... Tudo o GTA. Beleza, são... Sete contra dois. Se a gente conseguir perder, eu vou me autossuicidar-me a mim mesmo. Pelo nazo, no modo de homem. Vamos recuperar aqui, por favor. Não me ajuda. Bom, você tem que ir só enrolar também, né? Aí, acaba o tempo, eu te ganho. De boa, na lagoa. Aê. Esse Ed Humper não caga nem um pouquinho. Precisa de uma pá para limpar a bosta dele. Bom, os caras estão com a menos agora também, né? Tá bem. Mano, se eu e esse Ed Humper saem do combate, os caras perdem. Porque só eu e ele que estão fazendo coisas aqui. Tem uma Jorginha também, isso aqui está fazendo menos. Olha o cover. Nossa, já foi dois na granada. Eram os... Eram alguns dos melhores. Meu Deus. O cara rage, ele. Nossa, você conseguiu matar o time inteiro, velho. Vou ter que ficar na câmera dele. Vai, 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 vai. Mata, mata. Nossa. Esse cara está um The Kings no combate. Ok, vamos lá. Vá com essa mensagem aí, caralho. Quase que eu vou em cima da bomba. Eu sou idiota também. Gênios. Fica aí, que se você morrer, já sei que tem alguém ainda aí. Eu estou limpando o nariz, que está coçando pra caralho. Nossa, que lindo esse HHS. Que bonito. Peguei meia pistola. Só tem mais três caras. Tipo, tem alguém pra aqui? Não, não tem. É tudo aqui, então. Eu vou até poder dar a volta, só que isso demora demais. Tá, só tem mais um cara, então eu vou pra cima mesmo. O Alate vai, vai, vai. Nossa. Deixe um pouquinho pra gente também, né? Ok, vamos lá. Fio na sala. Fio na sala. Fio na sala. Fio na sala. A gente vem pro baixo dessa vez. Se o cara morrer, a gente tem que ir pro baixo. Aí eu fico aqui. Não, melhor que eu não passar por aqui, não. O chupeta foi chupado aí. Eu não sou suicida. Ai, meu Deus. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. É o exército dos manos. Vou olhar bem, velho. Ver se não tem nenhum cara campeão daqui. Ih, os caras estão chegando lá. Tem um pedaço. Fio na sala. Hum, pause. Essa pausa gigante que tem, velho. Se os três caras não matarem esse daí, velho. Mata. Aí. Isso aqui vai dar, sei lá, umas 40 minutos de vídeo. Ok, vamos lá. Tá bom, já atendi. Mano, eu odeio de coração esses caras. Ficando essas mensagens repetitivas 30 mil vezes pro round. Isso faz muhawk, eu vou tirar bastante cover quando estiver andando muhawk. Vai filho, eu sou o seu escudo humano, vai. Ah, desculpa, atrapalhar. Tá demorando pra acontecer uma coisa nesse round, né? Bom, o Black já foi, então já tá de boa. Quer dizer que esse It's Black aí, velho, parece que eu vejo ele duas vezes por dia, velho. Toda hora, tipo, parece que não é tão comum esse nome, parece que é um familiar. Vai filho, invade e se fode. Foi só falar. Mas esse cara matou todo mundo. Ae. Eu tô mais inútil que buzinha de avião nesse round, mais de boa. Tô 8 barras 6, pelo menos tô positivo, né? Vai, time. Vai, time. Usar mais dois rounds. 2 rounds pra ter vitória. Não sei que não seja boa. Tem cara em cima ela bate, vai no lugar certinho. O que está fazendo isso? Olha a desmunição Está na parede Tem muita gente aqui Esse juninho também está bem suspeito Está negativo Deu até medo agora São 3 contra 2 Acho que dá para ganhar Sendo que um deles está 10.000 barra 7 Roubei um frag bonito aqui Mas matamos pelo menos Esse cara não foi para o B Deixa eu ver com o 5L11 Nossa foi só pegar o L11 que matou o cara Eles estavam esperando lá eu pegar o L11 Ele pegou o L11 Vai e mata o cara agora Aí mataram o cara Nem de carregar Uma vez eu estava chegando no Mi Station Um mapa que eu mais odeio nesse jogo Mas de boa Não tinha chegado no Mi Station Eu estava chegando lá de boa Aí eu peguei os alunos do chão Nossa foi só escuro Acho E eu acho que fudeu Não foi muito suave essa voz agora É não escuta o time inteiro Ele está fudido Desculpa aí tio Eu sou bom mas Desculpe Não é assim porque a gente ganha Então Ixi Deixa o PT muito cagado Você vai deixar aqui sozinho mesmo Obrigado Pelo incrível cover que você me deu O Black já morreu Já Então está de boa Também né De algo Eu não vou nem reclamar Vai filho São dois contra dois Esse aqui é o menos pior do time Tá O time attack é bom Já foi um Já vai um Ah beleza Lá do costa Cuidado Não estava esperando hein Ah Vai faltar um round Pra ganhar essa porra Véi Agora só vê A gente vai com oito rounds Até chegar em oito rounds Vocês vão virar essa porra Eu não vou completar a porra da missão Ele vai dar duas horas de vida O cara se matou É idiota também né Menos eu vou matar Nossa Já ganhamos Com o metade do time Isso aqui só pra Gastar smoke Que é smoke Na boa É só enfeite Meu inventário Não precisa pra nada Aqui ó Fora aquela Aquela WP smoke É bom pra proteger a bomba Que é smoke venenosa Agora vai perdendo HP Enquanto desplanta Acho que dá dois tirinhos Nossa Ganhamos já Vamos ver Que eu não posso Subestimar o time inimigo Porque eu posso dar uma cagada Extreme aí né Vai Se faltar um Meu Deus Aê Aê Sim Bom Então eu acho que é isso Que já deu tempo de vídeo Pra caralho Mas então é isso Nossa Acabou a minha mp7 Ai Eu moro Acabou a minha mp7 Estou fodido Estou fodido Estou fodido Estou fodido Vamos ver Ah eu esqueci de falar Que deve ser Esse aqui O Black Knuckles É tipo um negócio Colocar na mão Pra dar soco Uma coisa mais xista Nesse negócio É tipo Eu aguento o tiro de sniper Às vezes Mas foi expulso Obrigado Muito obrigado Tipo Eu levo um soco Disso aqui Eu já morro Aliás Tipo levo um soco Na cara Eu morro Mas eu levo o tiro de sniper Na cabeça O capacete protege Sobrevivo Não tem nexus Mas então é isso Vou ficar por aqui E até a próxima Fui